Hum, vou assistir o dublador de Araki? Sim. O que é, caralho? Fala, tia. Olha, filha, eu tenho uma novidade pra te contar. Sabe aquela vizinha minha? Foi presa. Cortou o pau do marido. Você não sabe da maior, filha. Ai, tia, puta que pariu. Vai encher o saco de outro. Não quero saber da vida de ninguém. Eu tô esperando um bofe hoje, caralho.